Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um hidratante que eu não tinha falado ainda pra vocês, só que daí pra aproveitar, gente, pra mim só não falar do hidratante, eu vou falar das misturinhas que eu fiz com esse hidratante e ficou top. O hidratante que eu vou falar pra vocês hoje é um hidratante que estava na promoção esses dias no boticário e eu paguei nele R$ 25,90, só que daí como eu queria pressa, tive que pagar o frete, que é esse aqui, ó, peônia e botica 214, peônia e apricor. Eu tava consultando aqui o que que é a tal da peônia e o que que é o tal do apricor. A peônia é uma flor, né? Então ele dá esse toque floral nesse hidratante e o apricor é damasco, que é uma fruta azedinha. Então ele mistura o lado floral com o lado doce da fruta, da fruta azeda. É uma combinação excelente. Na minha pele, gente, eu durmo com o hidratante e acordo com ele. A fixação dele é de 48 horas. Pense no hidratante bom pra fixar, substituir perfume na minha pele, cisinha, né? Eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar a textura. Eu não coloco a mão nesses acetinados assim, né? Eu não coloco a mão dentro do hidratante. Eu tenho umas... Eu comprei aquele... Sabe aqueles abaixador de língua? Que é muito usado em farmácia, como eu trabalho em farmácia, tem? Então eu pego ele pra tirar aqui esse creme. Então, olha, não derrama, ó. Eu já usei várias vezes, gente. Eu sou meio abusada na questão dos hidratantes, mas esse aqui eu passo pouco, porque a fixação e projeção dele é excelente. Gente, eu tô, como vocês me conhecem, eu tô na saga de procurar hidratantes que realmente hidratam a pele. Não aquele que dê um cheirinho na pele, realmente aquele que tem hidratação. Então, se vocês souberem de algum também pra me indicar, quiser deixar aqui nos comentários, eu vou ficar mega feliz, porque eu amo esse tipo de diquinha, sabe? Então esse daqui, eu quando eu passo na minha pele, eu sinto o acetinado dele. Eu sinto que ele tem, assim, na composição dele, óleo. Óleo, óleo, óleo de, óleo corporal, porque eu sinto que eu passo, ele fica aquela textura oleosa, na questão de, por isso que eu acho que o creme acetinado dura bastante. Porque eu sinto que ele tem esse óleo na composição dele. Você passa, você vê a tua pele oleosa, mas logo ele já absorve, ele já seca. Eu queria, na realidade, ter comprado os três, gente, mas não deu, né? Não é tudo que podemos comprar, né? Porque eu tô apaixonada e eu sou dessas que aproveita uma mega promoção. Esse hidratante, se eu não me engano, ele tá custando na faixa de R$ 89,90. Pra mim, né, pra gente chegar a pagar R$ 25,90. Então, foi uma mega promoção. Então, o que que eu misturei com esse hidratante aqui, gente? Esse hidratante dá pra você fazer várias misturinhas. Então, como que eu analisei aqui pra contar pra vocês? Eu fiz essas misturinhas, por isso que eu vou vir falar aqui pra vocês. Uma misturinha que eu fiz com ele, que deu super certo, foi esse Flores Delicadas do Boticário. Gente, precisando do Boticário, não, desculpa, da Natura. Precisando do Boticário, que eu ia falar, vocês sabem que a gente tem a nossa parceira do canal Assal Garrote. Então, precisando de qualquer coisa, dê uma corridinha lá no espaço da... No Instagram, né, que sempre fica aqui no box de informações da Sol. Pra vocês irem lá e fazerem uma comprinha com ela. Assim, ajuda o canal e ajuda a Sol também. E um que eu misturei, que eu amei, foi esse Flores Delicadas da Natura. Gente, esse aqui, misturado com esse creme, ele se destacou bastante o toque floral. Quando a fragrância floral, eu notei isso. Ele, nossa, ele fica bem na pele, assim. Você sente aquele... Quando você passa o creme que você já borrifa o perfume, você sente que ele se destaca, aquele mais lá do floral, das flores, sabe? Ai, gente, eu amei. Na minha pele, fixação e projeção foi maravilhosa, sabe? É a misturinha que eu fiz desse hidratante junto com essa água de colônia da Natura. Um outro também que eu fiz uma mega misturinha foi esse aqui. Que você sabe que é novo aqui na coleção, que é o Barroco Tropical da linha Make B. Gente, esse daqui foi, ó... A combinação. Por que que eu vou falar pra vocês? Porque esse daqui, eu sinto leve toque floral nele, mas ele tem aquele toque amadeirado. E engraçado que na minha pele, quando eu usei esse creme junto com esse perfume, ele se destacou também o lado floral. Parece que as flores ficam mais abertas, sabe? Mais... Parece que aquelas flores mais suculentinhas, assim, sabe? Que destaca esse lado floral, na realidade, do perfume, sabe? Então, foi uma misturinha top que eu fiz, que eu amei. Um outro que eu misturei, que vocês sabem que não tem como não fazer mistura, que eu sou a mega apaixonada, foi no Sonhos do Algodão da TB Cosméticos, que tem aquele toque de doce, balinha, uva, né? Chiclete de babalú de uva, gente. Esse daqui foi até engraçado a misturinha que eu fiz, porque ele se destacou muito lá do doce. Muito, 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 muito. Então, na realidade, eu acho que esse adotante não briga com nenhum perfume. Parece que ele forma uma junção. Parece que ele combina, sabe? Essa é a impressão que eu tive. Até se vocês tiverem esse mesmo, né? Porque eu só tenho esse. Então, eu só fiz o teste com esse, que é o Peony Aplicore. Faça as misturinhas aí de vocês e daí deixa aqui nos comentários. Me contem que eu vou adorar saber o que vocês misturaram. Gente, esse Sonhos do Algodão, ele se destacou o leve toque. E, nossa, se destacou muito o toque doce, sabe? Parece que ele esqueceu um pouco o floral e se destacou bem a parte doce. Isso que eu gostei. Parece que é um hidratante que combina com qualquer fragrância. As que eu testei foi essas aqui. Mais tarde eu vou testar mais. Eu vou vir fazer o vídeo e vou vir contar pra vocês. Um outro que eu usei hoje, que eu até passei o creme hidratante, foi esse aqui. Que é o inspirado no Lili do Boticário. Até se vocês tiverem o Lili, gente, façam esse teste. Gente, essas fragrâncias da TB Cosméticos, ela vem socada. Hoje eu dei 20 borrifadas desse daqui. Eu já usei ele várias vezes, mas olha o tanto, gente, que eu usei e parece que não baixa o bichinho. Olha aqui, ó. Não, baixou aqui. Já dá pra ver. Eu não tenho o Lili, né? Eu só tenho o inspirado, que é da TB Cosméticos e foi descontinuado, gente. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Se vocês tiverem o Lili, também dá pra fazer essa misturinha. Porque hoje eu senti o cheirinho do Lili e eu achei muito semelhante esse da TB Cosméticos. Eu fiquei assim, de cara mesmo, gente. Com a... né? Que ficou muito idêntico. Eu senti numa amostrinha lá na farmácia onde eu trabalho. Tinha, né? Uma amostrinha do Lili. Eu senti e eu amei. E esse aqui também, gente, ele se destacou muito naquele lado floral. Um floral adocicado, eu senti, quando eu misturei esse hidratante, gente. Ai, é maravilhoso. Eu quero fazer outras misturinhas pra vir contar pra vocês, mas essas aqui que eu fiz ficou top. Tá certo que, às vezes, a gente faz umas misturinhas, gente, que eu vou contar pra vocês. Nem tudo que a gente mistura dá certo, sabe? Então, fique, né? Senão, vocês vão pensar, sabe assim, nossa, às vezes a gente faz umas misturinhas aqui só pela misericórdia, que dá, meu pai do céu, a gente pensa, por que que eu fui misturar isso daqui, né? Fica um cheiro assim que você pensa, eu não acredito que eu fiz isso. E esse aqui deu super certo, essas fragrâncias. Então, é isso, meus amores. Eu vim mostrar pra vocês. Botica 214. Peônia e Apricor, que eu tô mega apaixonada por essa fragrância. Eu quero ver se foca aqui pra mostrar pra vocês. Ai, meu celular tá ruim de focar, gente. Desculpa, tá mexendo vocês aí, ó. Eu vim mostrar pra vocês aqui, né? Essa misturinha tópica, épica que eu fiz, porque, ó, deu muito certo. Eu fiquei me sentindo, nossa, a foda das misturinhas. Porque, gente, ficou muito perfeito esses quatro perfumes que eu fiz na misturinha. E eu amei. Sabe quando você passa hidratante e que você pensa, não, que perfume que eu vou usar? O que que eu vou fazer pra dar certo as misturinhas? E esse daqui foi o top. Eu amei. Então, é isso, meus amores. Vim mostrar aqui pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Todas as informações aqui da nossa parceira, do Boticário, da Natura Boticário, né? Que é só o garrote, vai tá aqui no box de informações. Precisando também do TB Cosmético, gente. Eles tão com fragrâncias novas lá. Sempre tá aqui no box de informações, tanto o site deles, como o Instagram, né? Porque eu sou suspeita em dizer, porque vocês sabem que eu sou apaixonada pela TB Cosméticos. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, like, se inscreva no canal. Beijo, beijo. Tchau! Tchau! Oh!